Aí o papacu, olha lá! Papacu, papacu! 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 Fode! Fode! Aaaaaaah! Caralho, eu falei que ia fazer o dinheiro do papacu, velho! Abaixa! Caralho! Então, sério, eu vou fugir mais desse papacu não, maluco! Vem cá, mas preta, papacu! Sai da frente! Vem cá! Maldito papacu! Eu vou te matar agora! Papacu, maldito! Iaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Tá indoidou! Tá com a faca, tá com a faca nele logo, pô! Tá com a faca, igual loco!